Prefeito, uma avaliação das primeiras semanas na administração municipal da Nova Brescia? A avaliação de uma semana de um trabalho novo, ela é um trabalho difícil, mesmo que a continuidade do mesmo governo, a gente promoveu muitas mudanças, então até colocar nos eixos demora um pouquinho. Mas já estamos bem preparados, já bem encaminhados e vamos conseguir sim fazer um grande governo para Nova Brescia. O principal desafio, investimentos e metas desse governo que inicia? O principal desafio em todos os setores da prefeitura é a saúde. A saúde tem que ser prioridade em todos os municípios, especialmente nós em Nova Brescia queremos desenvolver e continuar dando aquele trabalho que a população merece. Mas também o desafio hoje é manter as finanças em dia, conseguir dar um equilíbrio financeiro, manter o índice de ICM em um nível bom. Isso requer trabalho, investimentos no setor primário, na indústria, comércio. Isso nós estamos estudando e vamos fazer com que Nova Brescia cresça cada vez mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.